Aconteceu O que podia ter acontecido há mais tempo Pois na verdade eu perdi tanto tempo Longe dos puros, dos retos, dos santos caminhos Do Senhor aconteceu E para mim foi uma doce experiência Pois Jesus Cristo transformou minha existência Livrou-me dos vícios, das trovas, do fume, do álcool Da prostituição Livrou-me de uma mente confusa Nos assombros Tirando uma carga de pecados Que havia nos meus ombros E lá no Calvário A depositou Hoje em seu cérebro eu sou E me quer muito bem Poderosa ele é Aleluia, examei E se você quiser Te transforma também Aconteceu E para mim foi uma doce experiência Pois Jesus Cristo Pois Jesus Cristo transformou minha existência Livrou-me dos vícios, das trovas, do fume, do álcool Da prostituição Livrou-me dos vícios, das trovas, do álcool Livrou-me dos vícios, das trovas, do álcool Hoje em seu cérebro eu sou Hoje em seu cérebro eu sou E me quer muito bem Poderosa ele é Aleluia, examei E se você quiser Me transforma também Aconteceu Salve-me das pessoas O que é isso?